E aí, eu entendi tudo à beira da morte! A real essência da energia amaldiçoada! O motivo pela sua derrota vai ser por não ter me degolado e por não ter usado aquela ferramenta em minha cabeça! E eu vou perder? Nossa luta tá só começando! Esse cara é um monstro! Técnica amaldiçoada, redução! Puta merda! Vermelho! Então é assim que vai ser! Algo tá errado! Algo tá errado!